Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu hoje gostaria de falar sobre os trend topics, trend topics, mas eu falaria também e principalmente sobre a pesquisa Data Folha, que coloca o presidente Bolsonaro em segundo lugar contra o palmandado do ex-presidente nacional do PT de honra, o PT é um partido de honra, que é o senhor Lula, criminoso condenado a ex-presidente da República. Então o senhor Haddad seria vencedor numa eleição de acordo com o Data Folha se essa eleição acontecesse hoje. Eu queria antes que você deixasse aí o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber informações sobre os nossos vídeos futuros. E se não for pedir demais, eu peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas realmente que são importantes para você, se é que você considera interessante a nossa opinião sobre os temas que estão sendo discutidos no Brasil de hoje. Bom, eu parei aqui, eu estou no centro da cidade de Porto, no interior do estado do Piauí, na região norte, e ao lado aqui do rio Parnaíba, que é o chamado caminho das águas, rota das águas. É muito interessante esse município porque ele exatamente tem uma história ligada à produção agrícola e também à criação de animais. Porto Marruaz, chama-se Porto Marruaz, esta cidade onde nós nos encontramos agora. Bom, o que é que diz aqui os trend topics? Trend topics são aqueles assuntos mais comentados no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, aqui no YouTube, e aí eles colocam trend topics. Se for no Twitter, eles vão colocando trend topics do Twitter. E eu vi que, juntando todas as mídias sociais que hoje existem aqui no Brasil, o assunto mais comentado é exatamente esse do Data Folha, essa pesquisa divulgada pelo Data Folha, onde se coloca o seguinte, se a eleição fosse hoje, Haddad venceria Bolsonaro por 42%, a 32% indica Data Folha. Essa é a manchete que foi veiculada há mais ou menos por volta de 10 horas da manhã, desta segunda-feira, dia 2 de setembro, pela Folha de São Paulo e pelo UOL. Quer dizer, é Data Folha, o UOL é também da Folha de São Paulo. E aí muitos repercutiram, porque hoje todo mundo sabe que a Folha de São Paulo, o Universo Online, estão claramente, objetivamente a serviço do PT e fazendo uma oposição panfletária ao governo federal. E aqui nós queremos observar que, na condição de jornalista, não tem absolutamente nenhuma predileção política, nenhuma predileção partidária. O que existe é, primeiro de tudo, o desejo de que as coisas no Brasil deem certo, de que nós tenhamos uma reforma da Previdência, de que nós tenhamos mais transparência, correta aplicação de recursos públicos, que a lei anticrime seja aprovada no Congresso. Muito difícil, porque um Congresso formado, na sua grande maioria, de acordo com autoridades públicas brasileiras, renomadas por criminosos, não aprovaria jamais uma lei contra os seus próprios interesses. Mas esse jornalismo que se pratica hoje, Folha de São Paulo, UOL, muito se semelha ao que é feito pelo Brasil 247, pelo Fórum, pela revista Realidade Brasileira, pela Carta Capital, que são veículos claramente ligados ao PT e que não escondem isso, eles têm um objetivo partidário, eles têm um objetivo panfletário. Agora, a Folha não, a Folha era uma empresa, como a revista Veja, era uma empresa, o próprio sistema Globo que funcionava como empresa e você tinha algum respeito, alguma responsabilidade quando analisava o conteúdo destes veículos, mas hoje, absolutamente não. Eu tenho, inclusive, provas do que digo. Mostro para vocês, aqui através da nossa fala, através do nosso pronunciamento aqui no canal, uma série de sites, uma verdadeira relação de sites obtidos nos trend topics do Google, dificilmente leva às pessoas o conteúdo daquilo que é colocado nos canais que fazem críticas a esse novo sistema, a esse novo jornalismo que se pratica no Brasil, que, na verdade, não é jornalismo, é um pseudo-jornalismo. É muito, muito, muito parecido, está se semelhando por demais ao que é feito nos estados da região Nordeste, nos estados da região Norte, onde os veículos de comunicação funcionam praticamente como panfletos dos grupos partidários dominantes, aqueles que estão nos governos, seja no governo do Estado, seja na própria Presidência da República, com a exceção agora do governo Bolsonaro, porque existe uma ação deliberada, previamente deliberada contra o governo. Mas está aqui, olha, a Folha de São Paulo, o site Folha de São Paulo, se a eleição fosse hoje, Haddad venceria Bolsonaro por 42% a 36%. 38% reprovam e 29% aprovam o governo Bolsonaro, diz data Folha, matéria do jornal O Globo. Novamente O Globo, reprovação de Bolsonaro vai de 33% a 38%. Quer dizer, no mesmo dia eles repetem a mesma manchete com uma outra abordagem, exatamente com o objetivo de fazer parte da narrativa, chegar ao imaginário coletivo, implantar no seio do imaginário coletivo a ideia de reprovação do governo. Vamos lá, data Folha, o InfoMoney. Data Folha, Haddad venceria Bolsonaro por 42% a 36% se a eleição fosse hoje. A revista Veja, no seu site, que é pago por sinal, para os assinantes, as pessoas estão pagando para que a Veja faça esse jornalismo, pseudo jornalismo aqui, olha, reprovação do governo Bolsonaro sobe para 38%. Notícias UOL, Bolsonaro no Data Folha, reprovação do presidente sobe para 38%. Aí veio o Brasil 247. Esse aqui eu não vou nem ler, porque isso é panfleto do PT. Agora, o Gaúcha ZH, que é um site do Rio Grande do Sul, coloca aqui a coisa de maneira jornalística. Reprovação de Bolsonaro cresce, diz pesquisa Data Folha. Por quê? Porque não precisa colocar números, aliás, não precisaria, na verdade, fazer qualquer referência ao processo eleitoral, que só vai acontecer daqui a três anos e meio. Ou seja, tem muita coisa para acontecer, o Brasil precisa realmente de recuperação. aí vem, fala universidades, Data Folha, rejeição a Bolsonaro sobe e o presidente fala no Natal, antecipa o Natal. Porque o presidente da República, ao ser confrontado com estes números, ele diz o seguinte, quem acredita em Papai Noel acredita no Data Folha. O presidente com o seu jeito, o seu estilo Bolsonaro de ser. O que é que eu sempre disse sobre pesquisas eleitorais? Mesmo nos períodos eleitorais, eu considero extremamente inapropriadas. Porque poderiam ser feitas para consumo interno dos grupamentos políticos partidários, dos candidatos, dos seus apoiadores, mas não para ser divulgado ao grande público. Por quê? Porque nós temos uma população que é muito susceptível à influência dos discursos de mídia, que é exatamente o que acontece hoje no Brasil. Quando você vai para uma campanha eleitoral, aqueles grupos que detêm mais poder econômico, mais dinheiro e que gastam sorrateiramente esse dinheiro, eles despejam nesse tipo de narrativa. E se você observar bem, geralmente, quando eles vão conferir o resultado das eleições, ele bate exatamente com o resultado que é apresentado nos estados e municípios, eu digo nos estados e municípios, pelos organismos de pesquisa. Parece até que existe uma combinação entre os institutos e o resultado da eleição que vai aparecer lá na urna eletrônica. Como se todos, por exemplo, fizessem parte do mesmo sistema. Esse sistema que tenta, de todo modo, ressurgir, reaver o poder que lhe foi tomado pela população, que é o que eles não querem entender em 2018. Não vai ter eleição hoje, não vai ter eleição no ano que vem, e nem no outro ano, só depois, daqui a três anos e meio. Então, trabalhar hoje uma pesquisa eleitoral sobre eleição de presidência da República é trabalhar contra o interesse da sociedade brasileira, porque é exatamente em prejuízo do governo. E aquilo que representa prejuízo, representa também perda para as reformas que estão por acontecer. E é lógico que o presidente não apareceria jamais em condições salutares, positivas, hoje, por conta do desgaste a que vem sendo submetido por essa narrativa hipócrita dos que insistem em dizer que fazem jornalismo, quando, na verdade, estão fazendo campanha política extemporânea. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e vamos repercutir, não é? Vamos tentar pontuar, vamos tentar ganhar relevância no YouTube. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia.